Começando a edição de hoje com um fato lamentável, um absurdo homem é suspeito de importunação sexual no setor Pedro Ludovico aqui em Goiânia. Além das mulheres que reclamaram, as câmeras de segurança também registraram a ação criminosa. Acompanhe. O motociclista flagrado pela câmera de segurança passando pela Lameda Botafogo ao lado de condomínios tem aterrorizado moradores da região. Ele é suspeito de importunar mulheres nas redondezas do setor Pedro Ludovico em Goiânia. Recentemente ele agiu de novo. Segundo o relato de quem vive aqui na região, todas as vezes que esse homem agiu, que ele assediou alguma mulher, que ele mostrou as partes íntimas, foi durante a luz do dia. Neste caso, possivelmente ele estacionou a moto aqui neste ponto da rua e caminhou até a portaria do condomínio. Ele chamou a atenção de uma moradora que passava ali dentro. Deu alguns passos, baixou as calças. Toda a ação durou somente alguns segundos e aquela câmera registrou tudo. A imagem mostra a moradora caminhando dentro do condomínio. O suspeito se aproxima pelo lado de fora e levanta a camisa. Após chamar a atenção da mulher, ele comete o crime. Esta senhora, que pediu para não ser identificada, mora no condomínio há mais de cinco anos. Ela conta que está com medo. A gente está todo mundo com medo. Aí é onde que a gente pede proteção. A polícia começa a andar mais aqui para ajudar a gente, porque é difícil. A rua onde o homem costuma ser visto, ao lado da marginal Botafogo, tem pouco movimento. O que facilita a ação do suspeito. A Mauriza mora em um dos três condomínios que dão acesso ao local. Ela diz que evita passear por aqui. Aí eu tenho que passar pela outra, de lá, de cima. Então eu me livre daqui. Aqui é só durante o dia mesmo? Só, ainda assim, correndo praticamente. Tivemos relatos, vários relatos que eles estavam aqui próximos, né? Na redondeza. E a gente está bastante preocupados, né? Mãe, estudantes, né? Ele está fazendo esse tipo de ação aqui, né? A gente fica bastante preocupada mesmo. Tentar fazer aí a nossa parte, para ver se não acontece uma coisa pior, né? Tem que dar um jeito de pegar ele e prendê-lo de uma vez, para ele não ficar aborrecendo ninguém aí. Geralmente o homem age da mesma forma, em uma moto vermelha e com capacete da mesma cor. O que os moradores querem agora é que o suspeito seja identificado e punido. Vítimas procuraram a polícia militar para comunicar a situação. Pois é, o direito de circular livremente fica comprometido por causa de imbecis como esse homem, que merece cadeia, sobre a falta de segurança na região. A Polícia Militar de Goiás enviou a reclamação para o comando do 6º Batalhão da Polícia Militar, a unidade responsável pelo policiamento ali do setor. Informou ainda que em caso de situação e suspeição também, a população local pode acionar a viatura através do 190 ou por esse telefone funcional, já aparecendo aí no vídeo para você, prefixo 62996113702, 996113702. E as câmeras com certeza vão ajudar aí na identificação e na investigação desse homem.